Olá, eu sou a Céria Ávila e hoje eu trago pra vocês mais um tutorial de modelagem e costura da nossa temporada Primavera-Verão 2019-2020. Primavera-Verão 2020 Se combinado, né? Se fazer aquele look compondo com um top, tipo esse daqui, e um kimono por cima. Essas opções de look do shortinho de elástico com top e kimono estão super em alta. E vamos dar uma olhadinha em algumas inspirações que eu peguei pra gente lá no Pinterest. Você pode fazer ele todo estampado, as três peças estampadas. Você pode fazer uma das peças lisas e as outras duas estampadas. Pode fazer ele todo liso, pode fazer ele todo estampado. Vai depender aí do seu gosto. E quem trabalha aí, né, produzindo pra venda, já sabe que é uma modelagem super versátil que vai dar pra você variar bastante nas cores, nas estampas, nas composições e lucrar bastante aí produzindo essa peça. Por falar nisso, a modelagem desse triozinho aqui, desse conjunto, está disponível pra compra no meu site, que é o celeavila.com.loja. E eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você aí, ó, que quiser fazer. Pra você ficar lindérrima aí no verão ou produzir essa peça pra vender e lucrar bastante. É do tamanho 36 ao 56 e os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá fazer a modelagem, a costura do shortinho. E o próximo tutorial vai ser da modelagem do kimono. Aí vocês vão me perguntar assim, Célia, e esse top? Gente, esse top eu deixei aqui na descrição do vídeo. Como é que faz? Ele é um tomara que caia, tá? Você vai fazer a modelagem do tomara que caia que eu ensinei aqui no canal e vai acrescentar as alças e os botões, o abotoamento na frente. Só isso, tá bom? Mas a modelagem é a mesma do tomara que caia. Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Se gostarem, ó, clica aí no gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Também compartilhe nas redes sociais, nos grupos de costura. Que tem, ó, tá cheio de gente querendo aprender a costurar. E a gente vai levar esse conteúdo aqui pra eles também, né? E comentem, falem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Vamos lá agora, vamos fazer esse shortinho. Que ele é super fácil. Você que tá iniciando a costura, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Pra fazer a interpretação desse modelo, eu vou precisar da altura do quadril, a altura do gancho e o contorno total do quadril. Nós vamos fazer um retângulo usando o esquadro, sempre usando o esquadro pra ficar bem certinho. O comprimento desse retângulo vai ser o comprimento desejado pro short, eu usei 36 cm. E a largura vai ser a medida do quadril dividido por 4 mais 2, que no meu caso aí deu 26,5 mais 2, 28,5. Então, essa largura do retângulo vai ser de 28,5 e o comprimento eu usei 36, mas aí você pode variar aí o comprimento que você quiser. Então, pega o esquadro, faz o retângulo, né, faz lá em cima, ali em cima, vira o esquadro, toca ele lá na pontinha da linha que foi traçada e faz aí o fechamento desse retângulo. Então, o meu ficou um retângulo com 28,5 de largura e 36 de altura. Essa linha vai ser a cintura, essa é o meio da frente, a barra e a lateral. Do meio da frente, nessa linha aí, lá do ponto da cintura pra baixo, eu vou descer a altura do quadril, que eu usei aí 27. E aí, nessa segunda linha, vai ser a altura do gancho, mais 2 cm pra ficar mais folgadinho esse gancho. Então, alinho o esquadro pela linha do meio da frente e traço aí a linha da altura do quadril e a altura da linha do gancho. No meio da frente, nessa linha, eu desço 1 cm e na linha da cintura do meio da frente pra dentro, eu entrei 1,5 cm. E vou traçar uma reta da cintura até aí na linha do quadril. E desse ponto que eu desci 1 cm no meio da frente, até tocar a lateral aí do retângulo. Essa vai ser a cintura, a gente não vai entrar nada porque ele vai ter aí um franzido com o elástico. Essa cintura, ela tem que ficar aí na largura do quadril pra poder conseguir entrar, né? Porque não tem zíper, só o elástico. O gancho da frente, a gente faz da seguinte forma. Pega a medida exata do quadril, divide por 4. Então, você encontrou 1 quarto do quadril. Então, você vai pegar 1 quarto do quadril e dividir por 4 novamente. Então, no meu exemplo aí, deu 106 dividido por 4, 26,5. Dividir por 4 novamente, deu 6,6. Dessa medida do gancho, eu vou tirar 2 cm, eu vou ficar com 4,6. Esses 2 cm eu vou reservar porque eu vou usar no gancho das costas, tá? A gente tira esses 2 cm pra não ficar dando aquele bigode ali no gancho da frente. Então, aí, ali na linha da altura do gancho, a gente vai sair pra fora. Sair pra fora, veja só. Essa medida encontrada aí do gancho, que foi 4,6. Agora, a gente vai fazer um quadradinho aí de 3 por 3. Do meio pra fora, 3, sobe 3. Pra poder passar aí a curva do gancho, tá? Essa pontinha aí é a pontinha do gancho na frente, na medida que foi encontrada. Então, faz aí esse quadradinho. Aí, agora, traça uma linha na diagonal desse ponto até ali na pontinha do quadradinho. Nessa linha que foi traçada, marca aí 3 cm. O gancho vai sair da pontinha ali do gancho, vai passar nesse ponto e vai encontrar aí na altura do quadril essa linha que foi traçada. Então, posiciona aí a curva francesa, tocando os três pontos. De forma que a linha, essa linha aí de cima, ela dê continuidade aí à parte do arredondado do gancho, tá? Pra não ficar quininha, não ficar com defeito aí. Então, olha, ela deu continuidade e veio aí pra baixo um pouquinho e foi arredondando. É só isso, viu? Pra fazer o gancho é bem tranquilo. Agora, eu vou medir da ponta do gancho até a lateral e vou marcar o meio pra determinar a posição aí do fio do tecido. Coloco o esquadro por essa linha aí, esquadro pra cima, nesse ponto que eu acabei de marcar. Aí, viro o esquadro e marco pra baixo até tocar a barra. Essa linha vai ser a linha do fio do tecido. Vou tirar a medida do fio do tecido até na pontinha do gancho pra marcar a boca da bermuda e a barra aí, né, na parte. Só que eu vou pegar essa medida menos um centímetro. Então, se você encontrar 17, por exemplo, aí embaixo você vai marcar 16. Então, prolonga essa linha, né, na medida, pra ficar com a medida encontrada. E liga até lá na pontinha do gancho. Na lateral, na linha aí da altura do gancho, entra meio centímetro. Na barra aí, você entra um centímetro também e liga do gancho até aí na barra. Dessa linha aí, ó, que a gente fez a cintura, né, deu uma rebaixadinha nela. Então, nessa linha de baixo aí, já não é mais aquela linha do retângulo inicial, é a linha agora da cintura. Você vai dobrar o papel em cima dela, porque a gente vai fazer aí o acabamento de bater o elástico. Aí, fica embutido e a gente precisa fazer isso. Tanto lá em cima, quanto aqui na barra, dobra o papel, pra gente fazer com essa bainha, pra dar o formato anatômico nas laterais, viu? Ó, da linha do comprimento pra baixo, eu desci quatro centímetros. Três, quatro centímetros. Que vai ser três pra bainha e um centímetro pra embutir a bainha. Então, liguei, agora eu faço uma reta aí pra sear, pra eu cortar em cima, né, fica fácil. E lá na cintura, daquele pontinho lá da minha cintura, né, pra cima, eu marquei cinco centímetros. Serão quatro pra passar o elástico e um pra fazer o embutimento aí, que vocês vão ver na hora da costura, que eu fiz ele embutido aí, a costura, bem bonitinho. Então, liga esses dois pontinhos aí pra cortar essa rebarbinha de papel. Então, aqui, olha, vocês observam por que que a gente faz com papel dobrado, olha? Porque tem essa entrada aí no meio da frente, tem essa entrada aí no entre pernas. Que se a gente cortar direto, ele vai ficar faltando tecido aí. Então, dá aquele formatozinho anatômico. As costas, eu fiz um retângulo com as mesmas medidas lá da frente. Trinta e seis de comprimento. E peguei a medida do quadril, dividido por quatro, e somei mais dois. Que no meu caso aí, deu vinte e oito centímetros e meio. Essa é a linha do meio da frente, essa é das costas, aliás. Cintura, lado e barra. Então... Então, aí, na linha do meio das costas, eu marquei a altura do quadril e a altura do gancho, mais dois centímetros. Que são as mesmas medidas usadas na frente. No meio das costas, lá na linha da cintura, entrar dois centímetros e ligar com uma linha reta. Até a linha do quadril. Prolonga essa linha um pouquinho lá pra cima na cintura. Que a gente vai subir aí agora... Dois centímetros. Então, entrei dois e subi dois. Agora, desse pontinho que eu subi os dois centímetros, ligar com uma reta até a lateral. Né? E também a gente não vai colocar pence, nada, porque vai ser com franzito, com elástico. Aí, nessa linha da altura do gancho, é que a gente vai fazer o desenho do gancho, igual fez lá na frente. Só que o cálculo do gancho nas costas é o seguinte. Você vai pegar a medida do quadril e vai dividir por quatro. No meu caso, vinte e seis e meio. Vinte e seis e meio, você vai pegar e vai dividir por dois. Deu treze vírgula vinte e cinco. Aí, você vai pegar aqueles dois centímetros que a gente tirou do gancho lá da frente e vai colocar aí. Treze vírgula vinte e cinco mais dois, deu quinze vírgula vinte e cinco. Então, esse é o gancho das costas. Ele pega aqueles dois lá da frente. Então, prolonga essa linha aí do gancho, nessa medida encontrada. Que aí, eu tô usando quinze vírgula vinte e cinco. Né? Sempre usando esquadro pra ficar certinho. Ó, marca aí a pontinha, né? Deu tudo certo. Aí, nas costas, a gente vai fazer um quadradinho de cinco por cinco. Lá na frente foi de três por três, né? Nas costas é de cinco por cinco. Ele é maior. Porque o gancho das costas... ...é maior, né? Traça essa diagonal, né? Ela se marca cinco centímetros também. Pra gente fazer aí, agora, o desenho do gancho. Vai sair desse ponto, vem reto, ó. Passa por aí. Até encontrar a linha do meio das costas, igual foi feito na frente. Ó, coloca a régua aí. Se você não conseguir de uma vez só tocar os três pontos, não tem problema. Você pode ir movimentando com a régua de alfaiate. Então, olha, vai movimentando, ó. Lá em cima, vem aquela parte mais reta da régua de alfaiate, da curva francesa, aliás. Ó, vem ela mais retinha e começa a arredondar. Até nesse pontinho ali do quadradinho. Aí, desce, vai mexendo com a curva francesa. E termina essa parte curva. O finalzinho aí, você deixa reto mesmo. Ó, e ficou pronto o gancho das costas. Aí, o processo, nós vamos fazer a mesma coisa da frente também. Vai tirar essa medida dessa linha do gancho, do início do gancho até na lateral, marcar o meio. E vai esquadrar pra cima e pra baixo, pra fazer a linha do fio. Pega essa medida da ponta do gancho até na linha. Essa medida, você vai jogar ela pra baixo, só que aqui nas costas é menos dois centímetros. Então, prolonga aí com essa medida encontrada. Né, então, aquela medida lá, menos dois centímetros e liga da barra até ali na ponta do gancho. Na linha do gancho, você vai marcar aquele meio centímetro. E na barra, você marca um centímetro. E liga aí os pontos. Aí, eu vou fazer o acabamento aí da bainha do mesmo jeito que eu fiz na frente, né? Dobra o papel, marca quatro centímetros na barra, marca cinco centímetros na cintura. Pra dobra o papel, pra poder depois cortar aí no contorno do molde, pra fazer o formato aí anatômico da cintura e da barra. Então, já tá com a nossa modelagem pronta. A parte das costas, eu vou cortar um par. Né, olha só, ficou essa pontinha aí, pra vocês entenderem por que que a gente dobra o papel. Então, essa linha aí é o fio, né, pra posicionar o molde sobre o fio certinho. E a parte da frente, também eu vou cortar um par, posicionando o molde sobre o fio do tecido. Vamos começar agora, então, a costura. O tecido que eu usei é uma viscose. Você pode usar viscose, cambraia de algodão, cambraia de linho, cetim, seda, coton satin, sarja jeans. Não usa tecido muito encorpado, porque de elástico pode ficar armado, né? Mas tecidos, assim, mais maleáveis ficam ótimos pra esse modelo. Vou usar também elástico na medida da cintura. Eu dobrei o tecido, a orelha com a orelha, posicionei ele bem certinho. Então, se eu colocar o molde, um gancho com gancho, a gente gasta mais tecido, porque não dá largura, né? Então, se o seu tecido não tiver estampa, você pode posicionar ele desse jeito aí que eu tô fazendo. Aliás, se o seu tecido não tiver, a estampa do seu tecido não tiver sentido, né? Se for uma estampa que não tem sentido, não tem problema não. Mas se for, aí tem que colocar os dois com a cintura pro mesmo lado. Se for tecido barrado, também. Esses detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção. Então, posiciono o molde sobre o fio do tecido, que no canal tem vários vídeos ensinando. Vou deixar aqui pra vocês. E vou cortar, deixando um centímetro de margem de costura em todo o contorno. Aliás, eu só não deixei lá na barra, porque a barra eu já calculei, assim, um centímetro na hora que eu fiz ali o desenho da bainha, tá? Mas os demais lados eu deixei um centímetro de margem de costura. Começar a costura, coloquei direito contra direito, alfinetei todo o gancho das costas e o gancho da frente. E vou costurar aí na máquina reta e fazer o acabamento na overlock. Se você não tiver overlock, faz o acabamento com o zig-zag da máquina doméstica. Cuidado com os alfinetes, né, quem for muito iniciante, é, quiser alinhavar, principalmente na parte do gancho das costas, que ele é mais curvo. Você alinhava. Vê, nessa parte aí, ele é curva, então, ela tem que tá toda alfinetada. Ou alinhavada, pra não sair do lugar, ficar a costura bem retinha, bem bonitinha. Agora, eu vou juntar frente e costa uma costura pelas laterais, não coloquei direito contra direito. E vou bater em uma costura. Não se esqueça de prestar atenção que lá em cima, na cintura e na barra, ela dá um pouco de quininha, que é aquele formato anatômico... ...pra fazer a bainha e aplicar o elástico. Então, foi deixado um centímetro de margem de costura na hora do corte. Então, aí, a gente vai costurar deixando um centímetro também. Agora, a gente já passou aí a overlock, né? Vamos juntar aí os ganchos aí no entrepernas. Então, precisa ser unido bem certinho a costura aí do gancho da frente com o gancho das costas. Pra ela não escorregar, você joga a costura de um da frente pra um lado, a costura das costas pro outro e... Alfineta, né? E bate aí a costura. Você vai costurar na reta e vai fazer o acabamento de overlock ou zigue-zague. Agora, a gente vai fazer o... Finalmente, aí, os acabamentos, né? Vamos pegar essa parte da cintura. Foi deixado um centímetro pra fazer o embutimento aí do acabamento, né? Do elástico. Então, você vai passando aí um centímetro pra fazer essa bainha. Aí, depois, olha, nós vamos fazer essa virada aí, olha, que é o acabamento do elástico. Então, vamos deixar aí os cinco centímetros, vai conferindo com a fita métrica. Vai passando, vai alfinetando. Cinco, não. Foram quatro centímetros, né? Um já foi embutido, agora é quatro, que é a largura do elástico. Agora, vamos bater aí uma costura. E do mesmo jeito que eu fiz aí, na cintura, eu fiz pra fazer a bainha. Dobrei um centímetro e depois eu dobei mais três. Então, todo alfinetadinho aí, essa parte do coso, vou bater uma costura bem na beiradinha. E vou deixar, só não esquecer de deixar um espaço de uns quatro centímetros pra poder depois passar o elástico, tá? Então, vem costurando, cuidado com os alfinetes, vai tirando. Aí, chegou aí, deixa uns quatro centímetros, assim, ó, um espacozinho pra gente colocar o elástico. Então, o elástico eu coloquei ele na medida certinha da cintura, mas se você quiser deixar ele mais justinho, você diminui uns cinco centímetros da medida da sua cintura, porque senão acaba ficando muito apertado, né? Mas aí você, cada um tem um gosto, né? Então, eu peguei aí a pinça, olha, pode usar um grampo de cabelo, alguma coisa assim que você já tem o costume de usar, pra passar aí esse elástico. O importante é você prestar atenção pra esse elástico não dobrar, porque se ele dobrar, ele quebra, aí a gente tem que pegar outro elástico, tá? Então, você vai enfiando, né, passando o elástico e vai acertando aí, pra que ele não vá dobrar, porque senão você vai passar raiva. Então, olha, chegou lá no final, pega a ponta, aí eu transpasso uma ponta sobre a outra, pra bater aí a costura. Eu faço assim, porque aí não fica com aquela, sabe aquela coisa do elástico, aquela costura que fica incomodando a cintura da gente? Você fazendo assim, transpassado, não fica com aquele altinho incomodando, olha. Então, agora vamos fazer aí pra ele engolir esse elástico, olha. Vai puxando com calma, pro elástico não dobrar de novo. É bom que eu já passei perrengue com esse elástico dobrando, gente, então por isso que eu tô assim, ó. Presta atenção, não deixa esse elástico dobrar. Uma coisa também que você pode fazer, à medida que você vai esticando aí, você vai colocando elástico. É, como é que fala? Alfinete. Pro elástico não dobrar. Vai esticando e colocando alfinete, sabe? Aí ele não dobra, o alfinete segurou. Aí depois de o elástico todo bem distribuído, a gente vai fechar essa aberturinha aí que ficou, acerta direitinho. Não passa a costura em cima do elástico, não. Tá só na beiradinha aí da dobra do tecido mesmo. Pronto, agora vamos de novo. Estica bem aí pra esse elástico assentar. Né? Ficar bem espalhado. E eu vou bater uma costura aí bem no meio desse elástico, porque se a gente não bate costura, ele dobra e ele quebra, né? Aí fica horrível. Então, você vai aí bem certinho. Estica o tecido, enfia a agulha, tá? E começa a costurar já com a agulha fincada no tecido, senão ele solta assim. Ó, eu tô usando essa marcação aí da chapinha da máquina, como guia, aí a costura fica reta. Então, olha, vai costurando, não costura com ele enrugado não, tá? Você tem que costurar ele esticando. Então, ó, estica, vai acertando assim, ó, tá vendo o que eu tô fazendo com a mão? Vai acertando, puxa pra um lado e puxa pro outro, que aí ele vai dar certo. É um estique puxa danado esse pregar, rebateu um elástico. Pronto. Ficou pronto, olha, o que vocês acharam? Fala aí pra mim. Aí, agora, eu já fiz a bainha, vou mostrar pra vocês, né? Dobrei uma vez, dobrei mais uma e fiz aí essa bainha embutida. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe, gente, de clicar no gostei, de compartilhar, de ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Conheçam lá a minha loja de moldes, que é o celebra.com.br loja. Esse molde está disponível pra compra do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano. Se inscreva na minha lista VIP pra receber os conteúdos aqui do meu canal por e-mail. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E não deixe de assistir, ficar atento pra assistir o tutorial do kimono, tá? Que tá muito lindo, super em alta esse conjuntinho. Beijinho.